Chodazinho da mamãe Gente, lembra que eu falei no início do vídeo? Que por mais que eu ame, eu não fico com esse cuidadinho Enfim, eu não sou assim e tá bom assim Tá bom sem ser assim E eu nunca fui E... E tá mara Então, até rasgou Chodazinho, comprimem que eu fiz pro Réveillon Do ano retrasado E foi a compra, sabe? Assim, tá muito usada, muito surrada Mas valeu, cabe sem tal E eu usei muito, sabe? Quando você compra uma coisa, tipo Comprar ou não comprar, comprar ou não comprar Gente, usei demais, já tipo Ela já tem que ficar descansando um pouquinho Salto 11 A modelagem indiscutível Aquele modelo também de dar o lacinho E a... É branca, tá? Não, é branca mesmo Então, suja Mais uma cria TR Carameira A sandália é linda Eu amo isso aqui, ó Segura os dedos Feito do pé E tornozelo Que tá lindo A modelagem incrível E eu usei muito também A bichinha Muito Lá E aí lembra que eu falei pra vocês Daquele sapato que eu tava um pouquinho assim Com preconceito dele O branco Pra quem não queria O preto O branco eu já usei Já fiz vários looks com ele Super estiloso Esse é super Ó Novinho Novinho Lá Também Irmão do preto Com as tachinhas Escarpão branco É o que há, né? Tudo de branco Que você pôr no pé Mas sandália é muito óbvio Agora sapato branco É mais lá Ih, gente Pera Faltou um trem aqui Mas eu vou mostrar A febre da espadrilha É que eu tiro Eu vou tirando Sabe? Vou tirando Vem achar ruim De ver Acho que é ruim Não tem o que falar Espadrilha branca Não tem o que falar É só pra ter mesmo Todas as cores Que é o vício Que me move E aqui uma Anabelona branca Que é Aquela mulher lá Que eu falei pra vocês Da Anabela Que acha que vai Usar em algum aniversário Ou algum domingo Então compra um mês Não tem o que fazer Esse laque branco Pegou muito A secundária Gente Mas muito Uma febre Ela vem até Aqui em cima Saltão Ela tá Ela tá Meu Deus Eu ajeito muito Tava dobrancida Muita vida Tem uma de onça Bom Quando começou Essa febre de botinha branca Daí tu começa a ver Nos instagram E Me joguei Comprei vários bullying Com isso É bullying Essa botinha Que eu comprei E veio junto Alguns bullying Gente Quando eu postei Essa bota Meu Deus Deu que falar Quem lembra Quem é seguidora Quem é de casa Mas sério Foi a melhor coisa Que eu fiz Porque até Comigo Eu quebrei Uma barreira Comigo mesmo Aqui Cano baixo Eu lembro Que tipo Não tava usando Cano baixo E daí você mete Cano baixo Branca ainda Então eu ouvi Bastante comentários Enfim Opiniões Que não gostavam Mas foi bem legal Porque hoje em dia Tá aí Todo mundo de bota branca E hoje eu uso Livre, leve, solta E ninguém fala mais nada Essa daqui É desse ano Super linda Saltão de lução Meio fino Usei ela na campanha Também Essa daqui Pronto Agora é normal Bota branca E essa daqui É da mesma época Também usei Fiz alguns looks Com sobrebote Posição, sabe? Camisa branca O vestidinho Quebrando E mexe a bota Pra assustar todo mundo E assusta menos Ó, pro ator Amando E esse ano Continua A bota branca Primeiro amor Na estampa de chique Que tipo Foi a febre Do verão E gente Olha a modelagem Essa parte Pelo amor de Deus Olha isso Isso aqui no pé Ficou uma coisa De outro mundo Eu lembro que eu gostei O look com ele Toda de preto E meti esse sapato E ficou lacre Aí aquela que não vive A tendência Com moderação Não era só comprar um Não Mas daí Eu quero tudo De vestir E usei muito Muito, muito Muito Essa sandália Com esse lacinho Muito fofo Eu amo essa estampa Demais E aí tem o vestir Vermelho Que você não consegue decidir Se você gosta mais Do que branco Do vermelho Mas é lindo E eu tenho essa daqui Que é sem o lacinho Tudo nesse modelo Tá vendo como Eu foco em algumas modelagens Que é assim Esse salto Esse amarradinho aqui Desinho na frente Segura E aí Misturando tudo E aí pra fechar Tinha que ter Uma espadrilha De vestir Linda E essa daqui Também dá um novo Fica super bonito Um salto super verde É um pouco menor Não é um salto 11 Mas enfim Tanto que tá bem pouco usado Porque um centímetro Faz diferença Vermelho O lacinho Que dá O tchan No pé Que eu gosto Eu gosto De tá com coisa Vermelha no pé Que eu acho Que o pé Fica mais bonito Isso Eu acho Tenho certeza disso Tipo sabe Aquele vermelhão E daí vem a pele A cor da pele Eu tenho essas coisas O sapatinho Que eu não dava nada Que eu falei Não Eu não vou não E também Que eu não comento Tipo Não gostei Não vou usar Porque depois Eu faço Eu uso E aí eu Falei Não Não tá legal Eu gosto De um treino escavado Mas Tá usando E depois Eu vou me apaixando E assim O sapato É proposta É um sapato Que é quando Eu tô mais De t-shirt Que eu uso ele Entendeu Não quando eu tô Com um tubinho Ou com um vestido Mais sério Mas quando eu tô Com um look Mais despojado Eu jogo ele Ele acho que fica ótimo É um escarpão Com atitude Não é um escarpão Série No clássico Então eu me joguei Comprei o preto Branco E o vermelho Aqui ó O escarpão Tipo Ninguém fala mal Esse aqui Ninguém fala nada Todo mundo respeita Muito fácil Também te respeitar É muito certinho Esse eu tenho Todas minhas cores Não tem nem o que falar Falto 11 Vindo para 12 Amo de paixão Aí né Por que não Se a gente tem O fechadão Vamos comprar O abertão também Esse é de vinil Que ó Posso falar Comprim aqui Faz tempo que eu comprei Faz tempo Faz mais de Fazem dois anos Que eu comprei Esse sapato E agora Tá com tudo Vinil Super banquinho Tá até novo O bichinho Vermelhão Da mesma cor do outro Mas com respiro maior Que eu acho que é Ótimo também Só que agora Vocês vão me xingar Aí é bicho demais Aí eu fiz o que essa semana Parece que faltou tecido Não parece? Mas não Essa é a nova O novo lacre Ó Grava bem isso aqui Ó Mulhe Também fiquei meio assim Hum, será? Mas como tá Eu já usei Já tenho essa moda de mulha Muito E aí Agora já com tudo Transparência Ó Vinil Usei no Nankin Show Super confortável Super baco Vermelho também É que quando tem Quando eu gosto do modelo E tem vermelho Eu fico muito dividida Porque Vermelho resolve mesmo o look Meu Deus Você tá viva, Mielo? Usei demais Senhor Jesus Usei muito Muito Mas muito Sabe assim Eu usava Inclusive Em viagens Daí começou a me irritar Porque Quando você passa No raio X A pica Tudo Aí você tem tirada Eu desamarrava tudo Daí sentava lá Tinha que amarrar tudo E correr atrás Eu nunca mais vou viajar Com esse modelo de sapato Mas ele é tão confortável Que eu usava em tudo E também Não tinha Uma variedade Assim de modulos E ele super funcionava Pra viajar Gosto muito Mas foi fácil Não uso mais Mas vai contar Tudo bom Tudo bom Essa sandália Quem lembra Dos pompons Que usou Na coleção Nossa Arte Tava Tinha Toda mão Tinha que ter uma sandália De pompom Ai eu tinha Essa Zezinha aqui Que eu tenho outra dela Uma pink dela Tá ali A irmãzinha dela É bem Minha mesmo Tem um pink Quase vermelho Aí eu decidi Colocar Os pompons E ficou linda Usei muito Usei inclusive Na campanha Na coleção Nossa Arte Olha que fofa Nossa Daí as migas Ai de onde quer De onde quer Eu falei amiga Eu que né Que coloquei Os pomponzinhos Tem mais vermelhos O mais legal De mostrar esse vídeo É mostrar pra vocês O tanto de estilo Que tem aqui Sabe Olha isso gente Uma botinha country E assim Não é uma compra Ih viajou Não Comprei Comprei querendo Comprar Usei muito Lacrei muito Com essa senhorinha aqui É o lacre Isso aqui Eu amo demais Com vestidinho Com chemise Quem é amiga louca Vai lembrar Isso aqui Entendeu Eu amo Sem meia E eu amo Com meia E eu acho Que é uma botinha Assim Tipo todo mundo Usa com calçadinha E você usa Com vestidinho E fica toda Estilazinha É a comprinha Isso aqui Olha lá Então ela é assim Uma cor Mais e mais Impossível Pro inverno Ai tem Essa danada Aqui Que meu Deus Tá até velha Né Uso demais Mais e mais Já é Uma É dia a dia Pra caramba Nossa Gosto muito Isso aqui Também Foi A compra Sabe Quando chega Eu lembro Que eu comprei Pela internet E aí chegou A casa Nossa Vibrei muito E usei demais Coleção 4 elementos De 4 looks 3 são com ela Porque também Ela é mais grosseira Que só tão grosso Veste super bem Super quente E com as meias Ficaram lindas E com os looks Essa daqui Também Aquela História Amarra aqui Prende aqui Muda O tecido Tô comprando É o lago Ó Agora Essas batinhas Que eu vou mostrar Pra vocês São as mais atuais Do momento Tipo Tem que ter Sabe Tem que ter No inverno Que é esse modelo Aqui ó Lacre Eles mudam O trem A gente já pede Eles abaixam Um pouquinho A gente já tá precisando Delas Eu não trouxe As over Eu só trouxe Essas daqui Porque as over Vocês já conhecem Tem no vídeo De compras Essa daqui Eu tenho a beige Que não veio E essa vermelha É um salto Super confortável Pro dia a dia Mas um trem Que tá tipo assim No pé delas As minhas Das minhas Aqui E dicas Moda Esse salto É o lacre Ó Saltão gloco Que eu gosto Grosso E esse detalhe aqui Assim ó Essa faixa Que dá esportividade No look É tipo uma meia Isso é muito conforto E na mala Sabe Parece um sapato As três São novas São desse ano Essa daqui também ó Saltinho baixinho Meia Tá usando muito Bota assim Sabe Esse ano Todas as canas longas Que eu comprei Esse ano Foram assim Tipo uma meia Que dá uma grudadinha Na perna Então essas daqui São botas Novidades Sabe Pra nanquim São que foram feitas Pra nanquim Nanquim Vamos lá pra lá Pra lá Muito com elas Pra fechar Os lacres vermelhos Que eu amo Nem sabia Que eu tinha tanto Essa daqui é muito especial Gente Porque essa foi Minha primeira chute Eu sempre conto Uma história pra vocês Os stories No Snapchat Eu já contei Assim Rendeu muitas lágrimas Porque todo mundo Emocionou E me emociona Só pra vocês Terem uma ideia Assim Em 2010 Essa história aconteceu Que foi quando Eu entrei numa loja Estava lá no Maranhão Numa viagem com o boy E eu entrei numa loja Enfim Ela vendia várias marcas Inclusive chutes E várias ideias Provando Enfim Eu comprei uma sandália Que não era O lacre que eu queria E quando eu saí Dessa loja Como era final de ano Eu sempre dou uma pedida Sempre nos trem Nervoso No final de ano Eu aproveito Vai virar Vai virar tudo Inclusive o cativeiro E aí eu falei Pro boy magia Em 2011 Eu só quero usar chutes E eu lembro Que eu tinha twitter Na época E eu escrevi Eu sempre fui De rede social E eu escrevi No twitter Em 2011 Eu só quero usar chutes E eu não tinha comprado Um chutes ainda Isso foi em 2011 Olha hoje Assim sabe Então me emociona muito Sempre quando eu conto Essa história Porque assim Eu recebo Quando eu estou fazendo ao vivo Ou em vários comentários Meu sonho é usar um TR E era meu sonho Sabe Ter um chutes Então é um privilégio Mostrar isso aqui pra vocês E contar essa história Essa sandália Pra vocês terem noção Então essa foi Minha primeira chute Meu primeiro chute Eu entrei no site E comprei Eu lembro que era O lançamento Da primeira coleção TR De inverno E só pra ficar Pra fechar a história Pra vocês terem noção Eu comprei ela na promoção E ela não é meu número Eu comprei o número 37 Estava com um pouquinho larga Mas assim Sabe a realização Comprei um chutes Nossa Eu vesti a sandália Na loja Que a gente tinha A primeira lojinha E ficava desfilando Que nem criança Sabe Assim a tamise Nossa que linda É aquele modelo que eu amo Que sobe aqui Que eu já falei pra vocês Olha isso aqui Essa aqui gente Eu não desapego dela Porque ela tem uma história Muito importante pra mim Porque quando chegou Eu sério Coloquei Eu não queria tirar ele Mesmo ela ficando larguinha Mas é amor eterno E assim Eu sempre falo pra vocês Tem gente que chega na loja Já é meu primeiro PR Daí eu já profetizo logo A primeira de muitos Porque isso aqui Foi a primeira de muitos Não é Continuem assim Bom Esse sapato É o sapato Que eu e a Tamir Se brinca Que é o sapato Da gerente de banco Porque toda gerente de banco Tem um sapatinho desse Porque é muito conforto É o Pipitú Mas é o Pipitú Sem plataforma Com salto confortável Eu tenho ele no Nobook E nesse couro Que eu amo esse couro Que é meio de croco Não é assim Gosto muito É o sapato mais confortável Eu amo usar ele Com vestido longo Porque Eu gosto Mostrando o dedo Quando tem vestido longo Essa daqui É uma sandália super peladinha Ai, gente Eu tenho uma doença Quando eu vejo vermelho Eu compro Eu olhei pra ela E falei Nossa, toda peladinha Que era Daí comprei Nem usei tanto Vou ser sincera Essa também foi uma compra Eu amo isso aqui Saltão e plataforma Vendo Ela é de Berlim Usei muito pouco Mesmo Por motivos de Usei muito pouco Mas é linda Maravilhosa Saltão Aqui é um scarpan De dar o laço Vamos ser sincera Nunca usei E essa é a filhinha da mamãe Que que é assurrada Meu Deus do céu Olha isso Hum, salinha rosa Usei muito Tá até Olha Vou te falar Mamãe vai ficar mais de você É a mesma Dada aqui Amor que fala Olha isso aqui Melhor compra Dos adiões Vermelho, né? Tem que ser Pra fechar os vermelhos Agora nós vamos fechar Os vermelhos Bom Foi um parto Pra comprar esse sapato Porque, né? Uma coisa que eu vou falar Pra vocês é Não escute Opinião aleia Só se tiver Concordando com você Daí pode Bom Fui na loja Ficou um sapato Muito Pá Né? Ó Ame e odeio Niki Eu amei E amei muito E eu levei Minha mãe e minha irmã Minha mãe Ela tem uma mente Mais aberta Assim Ela confia em mim Quando eu falo Que mãe Isso aqui é uma moda Mãe Isso aqui está todo mundo usando Ela fala Como que está? Compa Porque se você está falando Por mais que ela não goste tanto Mas ela confia no meu gosto Já está aqui e fica Humm Não, mãe Você não fazia isso Nossa Que feio Aí você me livre Não passa a pé de mim Com isso Nem que Depois Tá bom Tá Comprei Fui Não comprei Não dormi Nesse dia E aí no outro dia Fui com o Barbagia E comprei Porque já namorava ele Na internet Um bom tempo No pé Das minas E gente Esse salto Faz Faz o que? Me deixar alta Esse salto me deixa alta Aí beleza Fui, comprei o vermelho Melhor compra Levei pra Capadola Usei muito na campanha Inacreditável Porque assim Tudo bem Mesmo eu querendo Essa plataforma Me assustava muito Assim Tipo Vou torcer o pé Meu Deus do céu Não vou dar conta De usar esse trem Ah minha filha Uso Uso Não se pulo com ele Na verdade Igou com ele Vai fácil E aí Né Aquele florinha Que a gente tem Comprei O preto Mas o preto Foi um machadinho Já falei pra vocês Que eu comprei O preto em Milão Tipo Nem acreditei Que tinha meu número Olha Trinta e sete Tá vendo Que é o número Enfim Que não é o do Brasil Trinta e sete E aí Nossa Niki O moço Trouxe O meu número Eu falei Não Tem que comprar Tem que comprar Porque Ah imagina Vermelho Eu uso muito Vocês pensam O preto Como eu não vou usar E me deixar Não tinha ninguém Pra dar opinião E eu falei Venha Comprei Melhor comprinha É Porque Porque Tem saborzinho De achadinho Aí Minha irmã Que falou Tanto mal De vir No meu Aniversário Do ano passado Escolhe Presente Eu falei Venha aqui Venha aqui Eu quero Eu quero Esse sapato Pra levar Pra coleção De verão Pra Grécia Beleza original E Tava muito assim Chiclete Com prensa Essa é a que menos uso Desse Eu vou mostrar O nude Também Mas Tipo É o lácte Posso estar de Rosinha branca De seradinho Colocou ele Pronto Ele já tem É mais diferentão Tem spikes Tem esse leão Aqui E essa corzona E ele é Tipo Abertinho Deixa o dedinho Pra fora Então é uma sandália Na verdade Esse é uma sandália Aí Esse ano Estava eu Lá Almoçando Sabe aquele dia Aquela vontade De gastar De gastar De gastar É Faz tempo Pra comprar alguma coisa Porque assim Tem época Que eu pego Trabalho 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 Pro shopping Geralmente Em pré coleção Enfim E também Quando eu vou Daí eu quero Lacrar E ela tava mostrando Eu falei Pro Blah Magia Se eu for Lá na Gucci Tiver o nude Eu vou comprar Porque meu Deus Como eu uso Preto Como eu uso Vermelho E sempre Eu ficava O sonho De ter esse Porque ele Alonga demais Então ficou alta Mas você não mostra Muito sapato Então Ele vai te deixar alta E ele some Esses daqui Aparecem Domina o look Nessa plataforma gigante Esse aqui some No look Ele só faz o papel Que Que a ginética Eu deveria ter feito Me deixar mais alta Ele faz E pronto E aí eu fui Daí eu cheguei lá Tipo Ai tem esse nude Tipo Fala que não tem O amigo falou Tem o último O último Daí eu falei É meu bem Também Meu número Tudo certinho Ai já usei Já valeu muito pena Porque esse sapato Não tem três meses E eu já usei muito Porque eu tô até assim Usando demais Inclusive pras fotos Pros looks Tudo Ele resolve qualquer look Daí eu vou usar Com ele Isso daqui Fala se não é um vício Todas as coisas Mas é paixão Então eu vou dar O que eu mais amo Fim Amo essa cor Principalmente no verão Escarpá Faltuose Esse irmãozinho Do azul Que eu mostrei pra você Ele é um pink Mais neon Nunca usei também Tô esperando Uma oportunidade Vai ter De pedir Um pé neon E aí Tem esse divino Velho Que usei muito Muito mesmo Comprei Outra cor dele também Sandálias pink Essa eu amo muito Essa também foi pro art deco Metalizada Falta bem fininho Aquele modelo Que eu amo Essa daqui Que é a vermelha Eu coloquei os pompom Sabe? É essa Esse é um pink bem fechado Bem magento Usei muito Essa sandália Pena que ela corta Os dedinhos Sabe? Essa comprinha É Entendeu? Porque Não assim Tá aí Tá aqui mesmo Tá? Aqui ó E aí Eu preciso pregar Mas assim Não usei muito É linda Eu acho que ela Ela é muito princesa Assim Talvez por isso Que eu não usei muito Eu vi Deixa eu cortar a mão aqui Olha que linda Não Não é princesa Mas não rolou De usar tanto Mas o problema Não é dela não O problema é meu Porque ela é lindona E aí pra fechar Não Tem mais Esse modelo Super básico Que eu uso demais E na época Dessa febre Eu comprei Todo o coloridão E Não sei nem o que falar Passou até Principalmente Do coloridão Dessas listas Não gosto mais não Esses são Os piques Agora os metalizados Dourado Prata Tem que ter coragem Tem que ser amiga louca E eu fui E faz tempo Faz tempo Que eu tenho Esse que é de amiga louca Dentro de mim Esse sapato De vergonha Dessa história Mas eu vou contar Serviu Gente Nossa Usei muito Eu lembro Que nessa época Eu fui pro São Paulo Fashion Week Assistia alguns desfiles E nem que As passarelas Só estavam Branco e dourado Sabe todo mundo De dourado Porque Tem sempre uma coisa Que pega mais E A bendita Santa Lola Lançou esse sapato E ele é muito Assim Meu Deus Tipo Tem isso aqui Tem esse salto De metal E ele era bem douradão Aquele também Envelhecido Né Tipo Tava um dourado Envelhecido Talvez todo Eu usei muito Me joguei Me joguei nesse sapato Foi assim Aquela Compreende Você compra Que é do Minha Adraçadinha Sabe Esse Tem uma história Eu conheci Meus metalizados Eu achei Essa história Porque Esse aqui Gente Eu fiz uma coisa Que é Uma amiga Louca Me mandou Direct Com uma foto No snap Né Amiga Quer comprar Esse sapato Ah Querido Que número Que é 36 Só que Ela fez um rolo Comigo Ela quis um Ela quis um Nesses modelinhos De spike Na hora Daí já passei Ela pega o endereço Dessa amiga louca Manda esse pra ela E pode mandar Amiga Manda pro meu endereço Eu amo tudo Que faz Essas No pé Entendeu Como pé de pião Eu gosto desses Trank Da Sabe Uma lacrada E comprei Esse lacrinho Douradinho Amarro na perna Usei Bastante Ó A própria Aqui ó Usado É legal Mostrar Que eu uso O mesmo Que não é Como de palha Só A de palha Modelinho Que tem que ter Todas as coisas É uma regra Esse modelo Tem que ter Todas as coisas Imagina aqui Esse trezinho Aqui ó Essa filhinha Corta Mas é linda Saltão Amo saltão Esse sapato Foi um sapato Que Eu falei Por que não Lacrar de costas Né Você vai andando E as pessoas Vão chocando Fazendo O salto Esse sapato Que ele meio que sai Pra fora Assim ó Tem como sair pra dentro Né Mas ele sai Ele é estranho Parece que vai cair E aí No redondo Esse Dourado Envelhecido Usa mesmo Aí Essa comprinha Foi tão Legal Valentino Bem na hora Que tava assim Sabe Prata nos pés Porque teve a fase Dourado E daí teve o prata Que foi a fase Disso aqui ó Treco Tênis prata Se você não tivesse Um tênis Um oxford Que fala Prata Ninguém te respeitava E aí Eu lacrei com essa comprinha Aqui Foi muito bom Gosto muito também De uma abraçadinha Esse ano Recentemente Eu comprei esse aqui Que é bem Pratão E tem esse detalhe De vinil Eu levei pra Aí Né Esse quadrilho Também É aquela regra Básica Tem que ter Todas as cores Essa daqui É mais lágrima Que as outras Porque a louca Do salto Tipo Quanto maior Melhor Ela é bem Mais alta Que a outra Muito mais alta Inclusive Ela tem essa Pata formando E ela é arrebitada Eu penso Em cada detalhe Dos sapatos Pouquinho arrebitada Então ela veste Muito bem Tipo Você fica Lágrima Com ela E bem Prata Também E esse aqui Ó É Não sei como tem que falar Ele é triste Mas você põe Tá Na moda E E o boy corre Triste Isso aqui espanta boy Se você não é casada Você tá meio Na romana Se você não é casada Não use Isso aqui Você tem que tá Tipo Tudo certo Entendeu Daí você usa Porque se você tá Na pista Não usa um desse Que vai dar pra você É sério Dica Não usa Concordo Eles se concordaram Também Não é legal Tchau 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 Tchau